Secretariado Regional Agricultor José Eta afirma, produção alimentar e a oikusi suficiente hela. José Eta, em relação ao resultado da pesquisa, indica o oikusi, o caso de malnutrição asliu e a Timor-Leste. Secretário Regional Agricultor, produção alimentar, modo no animal haqueado, o fornecimento não é suficiente hela, depende da técnica do consumo. Sefer pale, pediu secretário regional na cultura e a sala. É quase que ele estivesse concedido com os преutados, e oi oikusi, creia-mos parte alimentar, creia parte decoração nos pesquisa, também foi fazer isso, ele contribui, como os amigos, malnutrição. Quando a saúde alimentar, tinha aqui na época de 2021-2022, E tem a produção de 17 mil toneladas. Entretanto, a diretora do Serviço de Saúde Regional do Ecusi, Lolita Lai dos Santos, tem fator principal que causa malnutrição asma que inansira, ladun e aconhecimento, no habilidade técnica a preparar a arranha nutritiva para a família. Inansira, ladun e aconhecimento, nebedia, onabao ensa, ato maneira, tem a preparação, ai, ha, ha, ne, onabao nutriente, nebedia. Tuiro informação, e retinam cotu, Secretaria da Agricultura, apoia onamáquina multifunção Dulas Batar, Basso Cunen e Rizão Ecusi, ato produz racic batar ut, rodea menos malnutrição. Rousseau Ecusi, Paulino Márquez, RTTL.